E aí rapaziada, setinho, tranquilo? Hoje o vídeo aqui no quartinho Não repara a bagunça Não sei se vai dar pra ver aí no vídeo Mas tá uma zona isso aqui Então não reparem a bagunça Vídeo que vai ser feito aqui pra não deixar em branco Essa semana no canal Porque tá foda gravar vídeo, cara Tá foda e quando eu gravo ainda não ajuda Ontem a gente foi andar de moto Gravei um videozinho Mas ficou Uma porcaria Por causa do som Meu cabo acho que deu pau de novo Impressionante como dá problema esses cabos de áudio Da GoPro, pelo menos comigo Acho que aqui fica no capacete Muito vento e troca de capacete o tempo todo Tira a GoPro, bota a GoPro Acaba dando problema E aí então não deu liga Não vou botar o vídeo sem som no canal Vai ficar uma coisa ridícula Também gravei outros vídeos pra trás Uns 5, 6, mas também não gostei Achei uma bosta Tá faltando tempo, tá faltando criatividade Tá faltando vontade Tá meio complicado a situação Mas quero aproveitar aqui Mandar um salve pro Thiago Ferreira de Brasília Que pediu Aí uns vídeos atrás Pô, agradecer o reconhecimento de vocês Que isso é show de bola É isso que mantém o canal ativo Sabe, tipo O cara dizia que é meu fã Tipo, o Gustavo Me encontrou lá no trapicho E veio bater foto comigo Pô, show de bola isso aí Não tem Não tem dinheiro que pague isso Até porque isso aqui que eu faço É um hobby Eu não ganho a vida disso Eu tenho meu trabalho E viver realmente de youtuber Com um motovlog Cara, eu acho Isso aí é foda Eu acho que não tem ninguém Nem que vive disso aí Se for ver Os caras que tem milhões de inscritos aí Motovlog Os caras tem um trabalho paralelo Porque realmente é complicado Viver de youtube Então isso aqui é um hobby Eu faço isso aqui Porque gosto de filmar Gosto de andar de moto Gosto de editar vídeo Então não passa tempo E ultimamente eu tô trabalhando pra caralho Eu não tô tendo tempo pra fazer isso Então por isso que deu uma caída legal dos vídeos Então na maioria Tô fazendo trajeto de trabalho em casa E aí o cara chega em casa cansado Não quer pegar moto pra dar rolé Final de semana quer curtir outra parada E etc Por isso que deu uma caída Mas a partir da semana que vem Provavelmente deve melhorar Vai ter uns eventos aqui em Santa Catarina Que eu vou fazer aqueles videozinhos legais nos eventos Dar um rolézinho e etc E também Assim Eu falei que tinha tido aquele problema de saúde Na família E tinha parado de gravar O pai tava muito mal Acabou falecendo E... De um câncer E ver ele falecer Da forma que ele faleceu Assim Passar aquele momento todo estressante Que já vinha há 4 anos aí Desgastando a família toda É... Foi um choque muito forte É um cara que era extremamente saudável Ativo Morrer do jeito que morreu com a doença Com câncer E... Por mais que eu já tivesse minha vida independente Não dependesse mais dele Até via ele menos do que eu desejava Do que eu desejava, né? É... Isso acabou de certa forma me abalando E... Dali pra frente Assim Eu não tive mais A criatividade E a vontade de gravar vídeo Impressionante Assim Até... É... Na época que ele tava lá Naquela situação toda Eu tava Trocando de emprego também Tava tudo uma loucura Né? Tudo acontecendo Em duas semanas E... Assim... Dali pra frente Um negócio meio que... Deu uma desanimada Né? Então agora que a gente tá aí Se recuperando as forças E acostumando E etc Que apesar de Eu ter a minha vida independente É... Querendo ou não A gente sempre foi uma família muito próxima Muito... Viveu muito tempo junto, né? Eu fui sair de casa com 30 e poucos anos Então... É... Sempre teve essa proximidade muito grande E aí acaba que... O cara perde uma referência, né? Então às vezes tu vai lá visitar a minha mãe E... Assim... Não parece Parece que meu pai tá lá ainda É... Então é uma situação bem complicada E... Isso... Querendo ou não Me abalou Me abalou sim E... Refletiu Né? Num hobby que era fazer esses vídeos É claro que Refletiu em tudo, né? Mas a vida segue Ele não pode parar, né? A gente... A gente... Deixa um pouco Outras coisas de lado Então por isso que Né? Quem me acompanha mesmo Que vê meus vídeos Sentiu que deu uma caída O canal Uma caída forte, né? Nesses últimos meses aí Mas... Tamo aí Vida segue Bola pra frente Vamos recuperar É a lei natural da vida Não tem o que fazer Tem o que aceitar E... E... Tocar pra frente Então... Vou deixar esse vídeo aqui Dessa semana aí pra vocês Agradecer mesmo de coração O reconhecimento De todos vocês É... Isso não tem... Não tem o que pague E... Como eu falei Até no grupo ali Do WhatsApp Que eu fiz Né? Do evento dia 7 Que vai ter lá no Cuxichos Pra quem não sabe Né? Vai ter um evento De moto filmador Que é... Na verdade não é um evento Né? É só um encontro Lá do pessoal Bater um papo Se conhecer E etc Tem um grupo do WhatsApp Que o link tá no Facebook Então... É... Eu falei ali Tipo... Vocês que mandem Esse canal vivo Vocês que mandem Essa porra vivo É... Então... É... Começou com uma brincadeira E acabou se tornando Algo mais sério É que eu não quero Que eu quero dar continuidade Né? E vou dar continuidade Obviamente Então a partir da semana Que vem aí Deve começar A surgir Vídeos com mais frequência Né? Aquela frequência Que todo mundo tá acostumado Toda quarta Todo domingo Né? Às vezes surge um na segunda Ou na sexta E... Bola pra frente Rapaziada Bola pra frente Porque a vida não para Né? E quem fica parado É poste Fechou galera? Então... Agradecer todo mundo aí Pela... Pela força no canal E... Isso aí Nos vemos no próximo vídeo Grande abraço E tchau